e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como baixar esse aplicativo que está aparecendo aqui do lado aqui ó esse aí eu não vou pronunciar o nome dele porque eu não sei pronunciar vocês vão rir de mim porque eu não sei falar inglês é isso aí mas vamos direto ao ponto você vai precisar do navegador do seu smartphone vai lá clica no navegador ou melhor dizendo o nome do seu smartphone clique em cima dele na barra de pesquisa você digita o nome desse aplicativo aí clico eu não quero pronunciar o nome é não vou pronunciar não clica nele beleza fica o nome beleza vai aparecer para você aqui ó o site oficial do aplicativo beleza que é em apito.com clica no primeiro nome que aparecer clicou no primeiro nome clico de novo uma vez e quando eu clico aqui vai para vai aparecer para você é download vai clicar para vocês não para você aqui você traduz aí clica em português clicou em português vai aparecer você que preferência de copos vamos coque para papá 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 isso aqui é permite permitiu vai em baixar clica em baixar como você clica em baixar beleza abraçar para vocês aqui tal 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 vai olhar a nele clicar lá vai clicar em r clicar em然后 clickar em l para�� Vou clicar ligar em L�� redirectOUGH aplicativo lá né pode só que porém o seguinte se o teu nome não tiver permitido para você instalar aplicativo desconhecido vai para você para você seguir se não vai aparecer para você instalar se o seu telefone apareceu isso aqui clique em configurações e apenas aqui ó permita permitiu volto lá e aí vai tá um que é instalar aqui para mim fala uma atualização porque eu já tenho ele instalado mas para você vai estar instalado você clica em instalar e assim que instala esse aplicativo aí beleza